Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo para falar sobre uma situação, uma narrativa que muita gente anda criando por aí. O Flamengo só bateu de frente com o Fluminense porque utilizou da estratégia de fazer muitas faltas. Será que isso é verdade? É uma narrativa correta? É um argumento correto? A gente vai comentar esse assunto. Vamos falar também do Daniel Cabral, lembra dele, volante o Daniel Cabral? Muita gente me perguntando, Vene, por onde anda o Daniel Cabral? Eu fui apurar para trazer essas informações para vocês e também o dia de folga, mas teve jogador, na verdade três jogadores foram ao Ninho do Urubu treinar mesmo em dia de folga no Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação porque assim você ajuda o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda, pessoal, será super bem-vinda. Ah, já fez isso tudo e quer dar uma moral na parte financeira? O Pix está aqui na descrição, tá? É só mandar aí. Repito, qualquer ajuda será super bem-vindo. Antes de mais nada, quero atualizar uma informação que eu já comentei aqui em um vídeo anterior, não lembro quando. Flamengo e David Viana, um jogador que é cria da categoria de base do Flamengo, jovem, tem apenas 15 anos, vai completar 16 anos nessa quinta-feira e nessa quinta-feira ele vai ganhar de presente, sabe o quê? O anúncio do Flamengo do primeiro contrato profissional assinado com o clube. Esse jogador tem mais de 100 gols na categoria de base do Flamengo, contando todas as categorias ali, sub-11, sub-13, também futsal. É um jogador que o Flamengo trata com o maior carinho. Recentemente o Flamengo perdeu esse jogador para o Corinthians, mas aí depois que teve a mudança na gestão da categoria de base do Flamengo, o Flamengo conseguiu pegar esse jogador de volta do Corinthians e hoje, com 15 anos, vai completar 16 nessa quinta-feira, o Flamengo vai assinar o contrato profissional válido por três anos com esse jogador. E uma multa recisória de 50 milhões de euros, quase 300 milhões de reais. Ou seja, uma multa recisória extremamente alta, mas de fato é um jogador que o Flamengo tem que olhar com muito carinho, David Viana. Torcedor, anota esse nome aí, porque eu tenho certeza que vocês ainda vão ouvir falar bastante. Ah, Vener, muito jogador se destaca na base e depois não consegue crescer no profissional. Esse jogador é diferente, vai por mim, tá? Vamos lá. Por onde anda Daniel Cabral? Muita gente me perguntando isso. Pra quem não se recorda, Daniel Cabral, um jogador que o Flamengo tratava como joia, foi campeão mundial sub-17 naquela geração que o Lázaro também participou, o Gabriel Noga também participou, o Daniel Cabral é um volante que tem uma ótima saída de bola, um jogador que chega bem ao ataque. O Flamengo teve um trabalho danado pra renovar o contrato desse jogador, porque muitos clubes do exterior queriam esse jogador. Depois de um esforço danado, o Flamengo conseguiu ficar com o Daniel Cabral, mas no ano passado ele acabou tendo um problema no joelho. Ele rompeu, teve um problema multiligamentar, uma lesão bem parecida com a que o Bruno Henrique teve e por conta disso ele teve que se ausentar dos gramados e ele ainda está em tratamento. Não iniciou transição, nada disso. Ainda está fazendo trabalho de recuperação lá no Nindrubu. Recentemente, inclusive na última semana, ele fez aniversário, muitos funcionários parabenizando ele e ele ainda está se recuperando. Então, por conta disso, torcedor, você não está ouvindo falar no nome do Daniel Cabral. Ele não tem mais idade sub-20, completou 21 anos, então é um jogador que quando retornar, obrigatoriamente ele vai fazer parte do time profissional do Flamengo. Se vai ser utilizado ou não, é uma outra história, não tem como eu dizer isso. Mas é um jogador que hoje faz parte do time profissional do Flamengo. E por falar time profissional do Flamengo, tem uma disputa acirrada aí no time titular do Flamengo. Santos ou Matheus Cunha? Ontem nós informamos que Matheus Cunha seria titular, acabou sendo o Santos porque o Matheus Cunha sentiu dores no aquecimento ali, perto de começar o jogo, ele acabou sentindo dores e aí o São Paulo não teve o que fazer, botou o Santos como titular. Mas, na entrevista coletiva, pelo que eu entendi do São Paulo, o Santos só foi titular porque o Matheus Cunha, ele confirmou, porque o Matheus Cunha sentiu as dores. Se não, seria o Matheus Cunha. Pelo visto, o Matheus Cunha está na frente do Santos nessa briga pela titularidade. Eu quero saber de vocês, torcedores, quem vocês preferem no gol do Flamengo? Santos ou Matheus Cunha? Lembrando que o Santos fez aquela partida contra o Fluminense, mostrou um pouquinho mais segurança, em alguns momentos inseguro, mas é porque Flamengo é isso, a cobrança é muito alta. E eu quero saber de vocês, torcedores, vocês preferem quem no gol do Flamengo? Santos ou Matheus Cunha? Lembrando que o Rossi chega no meio do ano, em junho, vai poder estrear com a camisa do Flamengo em julho. E ainda tem o Rossi chegando, seria uma boa disputa desses três aí. E eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Pode comentar aí que o Vene Casagrande vai dar um jeito de ler todas. Hoje foi folga no Flamengo, a primeira folga do técnico Jorge Sampaoli, desde a chegada dele, no dia 14 de abril, ou seja, um mês direto aí, nove jogos, nenhum dia de folga. Muito pelo contrário, o Flamengo treinando sempre pela manhã, uma metodologia de trabalho da comissão técnica do Sampaoli. E hoje, quarta-feira, após o jogo contra o Fluminense, foi o primeiro dia de folga. Mas, Davi Luiz, Pedro e Bruno Henrique, não folgaram, pelo contrário, foram ao OCT fazer os trabalhos ali, os respectivos trabalhos de recuperação. Davi Luiz, problema muscular na coxa, Pedro, problema muscular na coxa, e Bruno Henrique, segundo o Flamengo, controle de carga. Os três foram ao Ninho do Urubu nessa quarta-feira e fizeram os respectivos trabalhos. Antes que me perguntem, já vou responder logo. Sobre Pedro, perguntei a uma pessoa aqui do Flamengo, acha que o Pedro volta domingo contra o Corinthians? A pessoa foi me responder, meu irmão, ele ainda não foi a campo, não iniciou a transição. Ele tem chance, mas só vamos saber quando ele for a campo e passar pelos testes. Hoje é quarta. Se ele fizer o trabalho de transição, iniciar o trabalho de transição nessa quinta-feira, eu diria que tem chance. Se ele não fizer, eu diria que as chances vão diminuir bastante. Então fica aí a resposta para vocês sobre Pedro jogar no domingo contra o Corinthians, jogo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Jogo extremamente importante. E por falar em jogo importante, ontem o Flamengo enfrentou o Fluminense, jogo extremamente importante. O Flamengo foi muito bem, muito bem na minha opinião. Melhor jogo do Flamengo desde aquele jogo contra o Vélez na temporada passada, vocês vão se recordar, né? Ainda com o Dorival Júnior, o Flamengo fez um bom jogo, mas não conseguiu balançar a rede. Hoje, eu pude ver muitas resenhas sobre esse duelo e muita gente criando a narrativa, inclusive nas redes sociais, de que o Flamengo utilizou das faltas no setor ofensivo para poder parar o Fluminense. Exemplo, o Flamengo não conseguiu roubar a bola para a jogada fazendo falta, porque o Flamengo fez 22 faltas no jogo. Galera, primeiro, vamos pegar um exemplo aqui do próprio Fluminense. O Fluminense ganhou do River Plate de 5x1 no Maracanã. Sabe quantas faltas o Fluminense fez? 21. Sabe quantas faltas o River Plate fez? 20. Isso não quer dizer nada. Ah, Vene, mas a gente estava debatendo aqui por que o Flamengo não ganhou o cartão amarelo e o Fluminense ganhou dois. Gente, olha a falta que o Felipe Mel fez. Pô, era o último homem. Tanto é que foi expulso. Tanto é que foi expulso. Então, parem com essa narrativa. Custa elogiar o trabalho do Flamengo. O Flamengo fez um bom jogo contra o Fluminense, não porque fez muitas faltas. Nem se fez. Dane-se. Isso faz parte da estratégia do treinador. Até para fazer faltas, você tem que saber. Então, o Flamengo soube fazer faltas. E eu vi um compilado, que se eu não me engano o jornalista Renato Senna soltou nas redes sociais, das faltas do Flamengo. Gente, nenhuma, quer dizer, mentira, quase nenhuma foi para parar a jogada porque o Flamengo não conseguiu roubar a bola. Não teve isso. Eu não sei de onde criaram isso. Então, assim, com todo respeito, pessoal, na boa, essa narrativa aí eu não vou aceitar. Muito pelo contrário. Eu prefiro ir muito mais na linha de que o Flamengo fez um bom jogo, que o São Paulo está fazendo o Flamengo evoluir, que a gente já vê uma melhora. Inclusive, na parte física, não é a ideal. Longe disso. Eu acabei de ver o jogo do Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. 3x0 Palmeiras. O time voando do Palmeiras em campo. Acho que o Flamengo está longe de bater de frente com o Palmeiras no futebol brasileiro nesse momento. No ponto de vista atuação, tá, gente? Eu não estou falando gestão, elenco, nada disso não. A atuação. O Palmeiras hoje é um time muito seguro por conta da parte física. E o Sampaoli está cobrando isso dos jogadores para melhorar a parte física e está conseguindo. Pelo menos, na minha opinião, está conseguindo. A gente pode ver isso contra o Fluminense. Claro, é um jogo de mata-mata, Copa do Brasil, o ânimo do jogador é diferente, mas eu já acredito num Flamengo com dias melhores na temporada 2023. Muitos melhores, muitos dias melhores, inclusive. Acho que é para você, torcedor do Flamengo, ficar extremamente otimista em relação ao Flamengo para a temporada. Trabalho a longo prazo. São Paulo chegou muito bem, na minha opinião. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o canal Vini Casagrande. Não deixem de se inscrever, tá bom? Um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!